Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde meu seridói, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN para esse sábado. Boa tarde para você em todo o estado, hein? Começa agora o Conexão RN, programa produzido e gerado aqui em Caicó para todo o estado do Rio Grande do Norte pela TV União. A sua imagem jovem de cara e de coração. Boa tarde para você, confira no nosso programa de hoje uma entrevista com o Saúl Gurgel da empresa indústria de reciclagem Plástico Caicó. Você vai acompanhar como é feito o trabalho da coleta seletiva, ou seja, a coleta do lixo até a chegada do processo seletivo e processo de reciclagem. Que trabalho é esse efeito? Quais as dificuldades enfrentadas pela empresa no Rio Grande do Norte? Será que tem apoio e incentivos do governo estadual? Você vai conferir daqui a pouco no nosso programa. E ainda a participação do grupo Os Comédias de Caicó, muito engraçado. Os Comédias está no YouTube, inclusive o programa vai trazer para você daqui a pouco Os Comédias. Esse é um grupo de teatro de Caicó, está fazendo sucesso na internet e você vai conferir daqui a pouco no nosso programa Conexão RN. Confira ainda na matéria reprise 2013, nesse ano novo, 2014, a matéria que foi destaque com o grupo de escoteiros do Arcaia Cor, com a repórter Mediane Chacon, que fala com esse grupo e quais os objetivos, metas de trabalho, e o trabalho desenvolvido pelo grupo de escoteiros do Arcaia Cor, em Caicó. Você vai conferir daqui a pouco no nosso programa Conexão RN, que está apenas começando. Começa agora o nosso programa Conexão RN, pela tela do povo potiguar. Boa tarde para você em todo o estado do programa Conexão RN. No nosso estúdio aqui nós temos aqui uma mascote. Qual é a mascote aqui? É uma tartaruga. Traz essa mascote, Bruno. Vem cá, Bruno. Traz essa mascote para a gente mostrar aqui no nosso programa Conexão RN. Enquanto a gente está gravando, ela fica andando aqui pelo estúdio. É muito engraçado a nossa mascote. Olha só. Olha só a nossa mascote. Como é o nome dela? Bolinha. Olha só o Bolinha. Mostra o Bolinha aqui. Tudo bom, Bolinha? Bolinha, vou entrevistar o Bolinha. Bolinha, tudo bem com você? Tudo, né? Ela fala com gestos. Só eu entendo a língua dela. E aí, já aperta em casar já, não? Tá, rapaz. Esse aqui é o Bolinha, a nossa mascote. Bem tratada aqui, se alimenta bem legal. Guarda a bolinha lá no cantinho dela lá. Guarda a bolinha aí. Tá aí a mascote do nosso programa aqui. E a gente grava o programa. Ela fica sempre circulando aqui pelo estúdio, né? É a bolinha que tem a ver com a bola, tem a ver com a Copa do Mundo também aí, né? Tá por aí. Começa o programa Conexão RN, que tem a minha apresentação de Cardoso Silva, produção, edição, Cainan Cardoso, imagens de José Alberto aí com a gente no nosso programa Conexão RN. Começar o programa de hoje é começar muito bem, né? Começar muito bem com os Comédias. É um grupo de teatro de Caicó que tá fazendo sucesso pelo YouTube. Muito engraçado. Essa é uma turma jovem aqui de Caicó que você vai se divertir bastante agora na tela do Conexão Os Comédias. Confira. E vamos falar de um tema bastante comum na tela, que é... Amigo Oculto. É isso aí, vamos tratar do amigo oculto ou amigo secreto. Em todos os cantos de apenação região é tudo a mesma coisa. Você busca o papel. Lá tem o nome de uma pessoa que está no meio da rodinha de amigos e você não pode dizer o nome dele. E no dia da brincadeira você dá um presente. Mas tem algumas coisas que podemos dizer que é do pobre. Pois estipular preço do presente. Olha, o preço é desistitulado mais ou menos. Ah, é de dois a trinta reais. Oh, é de dois a dez reais. Se faça um pouco... Ah, não, 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 cara. Vamos ver agora algumas situações que acontecem quando você tira o papelzinho do amigo oculto. Veja. Oi, nós vamos tirar o papel, mas ninguém pode falar não, porque senão você vai estragar... Você estraga a brincadeira, você tem maneira de estragar vocês também. Então vamos lá, todo mundo tirando o papel, ninguém... Olha, vai, tira. Olha, e ninguém disse quem tirou, hein. Ninguém disse quem tirou. E... Não é fazer não, viu? Oxe. Ah, o que eu vou dar, Pedro? A jumenta! E isso é o que acontece quando eu tiro o papelzinho. Depois vem a questão das pessoas que sempre tem um jeitinho de falar quando vai entregar os presentes. E é mais ou menos assim. Oi, meu amigo secreto é uma pessoa... É uma pessoa... E ela assim... Ela tem brava. Meu amigo secreto... Eu não vou dizer não, meu irmão. Interessa a galera, né? Oxe, meu irmão. Oi, meu amigo secreto... Ele não é secreto não, que eu vou dizer... Meu amigo secreto... Ele tem dois braços, por incrível que pareça. Não tem uma testa. Tem uma testa do médico. Oi, mas eu vou... Meu amigo secreto... É uma pessoa... Que tá aqui nessa sala. E nisso, nós acabamos de mostrar situações que acontecem antes do presente. Quando diz que meu amigo secreto é... E agora vamos mostrar a situação que acontece na entrega de presentes. Porque sempre tem aquela pessoa que entrega um presente mais caro ou com a simbologia maior, enquanto outros não entregam convidados, né? Oi, eu vou lhe dar um presente que eu comprei somente depois. Você não queria ser DJ? Não queria mexer na rodela? Não queria mexer na rodela? É mesmo que mexa na rodela. Tá aqui, ó. Eu trouxe um som pra você. E ainda... E uma caixa. Segundo. A caixa pra vocês! Vamos agradecer a vocês! Agora cadê o André? Tô no chão! Tô jogando os bichos de tudo no chão. As malas, eu gostaria que eu tô no chão. Muito gosto! Eu acho que a irmã teveu, bicho. Oi! Meu amigo secreto... É você ser... Eu trouxe um negócio pra você aqui, minha. Você queria ser DJ? Ó, aqui, ó. Primeiro isso daqui pra você ser DJ. Já pode acender aqui pra você gravar. E depois, até quando você levar pra as festas, ó. Já pode levar. Então, vai dar bastante. Então, pra as festas. Que desculpa! Viu pra você? Cadê o meu? Eu quero o meu. Vai! Bota no chão. Tá com a porra, meu filho. Ah, Mari, que povo fraco. Pra quem é o meu? Cadê o meu? Bora, cadê o meu? O seu presente. É o quê? Só pensei em você quando eu fui comprar. Ai, cadê? Levando em consideração que você não toma banho na tua mão. Que você vive num médico tomando ingestão na bunda. Né? Oi. Gostou? É maravilhoso. Dois e quarenta, né? Um tomo mil, não tenho dali. Nem tirou o preço. Valeu! O comédia. O comédia. Ai, gente. Teatro fazem uma paródia legal aí. São a revelação, né? Quem sabe aí um dia possa estar um grande programa TV. A gente dá a maior força aqui no programa Conexão RN. Iremos, quem sabe, trazê-los aqui ao vivo no nosso programa. Pra gente bater um papo com essa galera aí. Os comédias aqui de Caicó. Eu fico com o convite também feito aqui através aqui do nosso programa Conexão RN. O intervalo é muito rápido. Voltaremos aqui a pouco. Em nome também sempre da Maremança. Casa Bela Maremança tá aí com a semana dos móveis. Preços inacreditáveis. Quer comprar móveis com preço e qualidade, meu amigo? Vá nas lojas Maremança, Casa Bela, aqui em Caicó e em várias cidades do estado do Rio Grande do Norte. O intervalo é muito rápido. Voltaremos aqui a pouco com muito mais pra você. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero. Um sabor irresistível. Ligue Zarb. Ligue Zarb Autosserviço. Com mais uma super promoção. Volta às aulas. Nas compras acima de 50 reais em material escolar, você pode dividir em 3 vezes no Ligue Zarb Card. É isso mesmo que você ouviu. Material escolar em 3 vezes no Ligue Zarb Card. Corra para o Ligue Zarb Autosserviço. Faça o seu cartão e ganhe um brinde na hora. Aproveite todas as vantagens que o nosso cartão Ligue Zarb Card tem a oferecer a você cliente. Ligue Zarb Autosserviço. Rua Joel Damasceno, 764 Centro, Caicó. Telefone 3417 1588. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja Geração 21. Tintas automotivas e mobiliárias. Além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções você encontra as melhores marcas, Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. A GF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de 10 anos, distribuindo 12 indústrias, entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos. Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 34174835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Rádio com falando. Alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio com. Locação e manutenção de radiocomunicação. Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova. Fone 30868846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade, como já mostrou o vídeo. Mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com, ela já está há sete anos no mercado, ok? No segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas do estado, porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso. E também nós fazemos a parte também do marketing, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, até dentro do rádio amadorismo também, e fazendo com que essa, divulgar essa marca, a Rádio Com. Voltamos com o nosso programa Conexão RN. Boa tarde para você em todo o estado, que nos acompanha. Aí em Curras Novos, pela TV a cabo, SIDS TV a cabo, Boa Sorota, ECM, Natal. Alô a vocês, Santa Cruz, aí na cidade abençoada por Santa Rita de Cássia. Um abraço a Santa Cruz também, que nos assiste pela TV União. A nossa reportagem esteve em Caicó, acompanhando o trabalho da coleta seletiva através da empresa Indústria de Reciclagem de Plástico em Caicó. Como é que é feito esse trabalho? Como é desenvolvido esse trabalho de reciclagem? Lá fomos recebidos pelo Saúl Gurgel, que é proprietário da empresa e dá todo o trabalho, que é um trabalho inclusive social também, é um trabalho social e que tem a ver com a coleta seletiva. Na tela do Conexão. O nosso programa Conexão RN vem aqui à zona oeste de Caicó. Como a imagem pode mostrar, estamos aqui na indústria de reciclagem em plástico Caicó. Vamos conversar aqui com o empresário Saúl Gurgel para falar um pouco da realidade desse tipo de ramo aqui no Rio Grande do Norte. Que incentivos recebem do Estado? E qual a situação realmente hoje aqui no Rio Grande do Norte? Saúl Gurgel, que é um prazer ter com a gente no nosso programa e que você batesse um papo e falasse um pouquinho sobre esse trabalho que é de uma indústria de reciclagem de plástico aqui em Caicó. Como é que está essa empresa aqui no Rio Grande do Norte? é viável, recebe incentivos? O que você pode falar sobre isso? Eu gostaria de agradecer a oportunidade da TV União para a gente estar expondo o que acontece hoje com a reciclagem. Porque a reciclagem, nos dias de hoje, está muito em moda. Se falar sobre meio ambiente, sustentabilidade, reciclagem em geral, é um assunto que hoje a gente está acalentando crianças. Está se falando muito sobre isso. Mas como é que está se desenvolvendo? Como é que está amadurecendo essa ideia? Aqui, principalmente aqui dentro do Estado, que é onde eu posso falar, que é onde eu estou inserido. Na nossa região do Ceridói, especificamente aqui em Caicó. A reciclagem, ela em si, ela enfrenta muitos problemas no decorrer da atividade. É uma atividade que ela depende de uma matriz energética, é uma atividade que ela depende, eu estou falando da transformação do material. Veja bem, não vamos confundir a questão de catar, de coleta de material, de coleta de material, com transformação. A gente está falando aqui na parte de transformação. É pegar aquele material que é coletado nas ruas e transformá-lo dando origem a um novo produto. Então, como é que acontece esse processo? A nossa empresa aqui, ela trabalha em parceria com associação de catadores, com pessoal dos depósitos das cidades circunvizinhas, de outras regiões, onde esse material é catado nas ruas, passa por uma seleção, ele é parte de plástico, ela é separada e enviada para a nossa empresa. Chegando aqui, ela passa pelo novo processo de separação, onde vão se destinar os materiais, a base polietileno, polipropileno, PVC, dentre outros. Aí, a partir daí, nós damos a destinação. É o processo de seleção, moagem, trituração, centrifugação, aglutinação e, por fim, extrusão e peletização. Onde esse material, ele dará origem a uma nova resina termoplástica. Daí, nós enviamos para outra unidade de produção, onde ela é extrusada e passa da origem, exemplo, saco para lixo, que a gente trabalha com material reciclado aqui, 95% é destinado a saco para lixo. E faz alguma outra coisa de material, às vezes, uma reembalagem para produto que não seja condicionamento de alimentos. Mas o que eu gostaria de falar um pouco é o seguinte. A gente está vivendo um processo hoje de instalação de aterro sanitário, onde agora, em 2014, há uma determinação por parte do governo federal sobre a lei que deve ser extinto todo e qualquer tipo de lixão nas cidades, em todo o território brasileiro. Só que o que é que acontece? Esse era um processo que era para ter vindo ao longo do tempo, sendo visto com bons olhos por toda a sociedade e principalmente pelos governantes, para que isso tivesse sido instalado de maneira como manda a lei. O que nós estamos vendo, nós que vivemos, que vivenciamos a reciclagem no dia a dia, é que o que está acontecendo é que as cidades que estão instalando os aterros sanitários, esse material que vinha para as unidades de transformação, tem caído significativamente a demanda de compra desse material. Por quê? Quando se existiam os lixões que eu condeno, eu não sou a favor do lixão, eu acho que a gente tem que, todo o trabalho tem que ser digno, a gente tem que trabalhar com dignidade, você tem que ter salubridade no trabalho, e a gente sabe que o trabalho no lixão é escravizante, é um trabalho que ele tem uma insalubridade muito alta, é de forma desumana. Mas aquele pessoal são verdadeiros heróis, porque eles retiram lá de dentro o que realmente é danoso para o meio ambiente. E o processo de coleta seletiva é o mais viável e o mais interessante. Só que tem que existir um incentivo e um apoio da sociedade em geral, porque o que acontece onde está sendo instalado? Muitas cidades que já têm instalado lixões, como exemplo em Natal e Mossoró, a demanda do material para a indústria de reciclagem caiu mais da metade, porque não está se conseguindo retirar esse material das cidades, das ruas, das residências, e o que está acontecendo? Está indo para os ateus sanitários, chegando lá, está sendo jogado de qualquer forma, e o trator vai lá, passa lá, enterra aquilo lá, ninguém vê, então, de imediato, aquilo ali resolveu. Mas a gente sabe que o problema está lá embaixo. Muito obrigado aí, o Saúl Gurgel, que é da empresa Indústria de Reciclagem Plástico, Caicó. Como eu disse, é uma questão social e principalmente ambiental. É preciso que essas empresas continuem trabalhando, funcionando, e que tenha incentivos por parte do governo, porque elas pegam o plástico, pegam aquele material que vai poluir os rios, transformam em outros produtos, gera renda, trabalho, a questão de comida social e principalmente ambiental. Então, a gente apoia esse trabalho através da coleta seletiva de produtos plásticos aqui em nossa cidade. Intervalo é muito rápido, voltaremos com muito mais para você. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Ligue Zarb. Ligue Zarb autosserviço, com mais uma super promoção, volta às aulas. Nas compras acima de 50 reais em material escolar, você pode dividir em três vezes no Ligue Zarb Card. É isso mesmo que você ouviu, material escolar, em três vezes, no Ligue Zarb Card. Corra para o Ligue Zarb autosserviço, faça o seu cartão e ganhe um brinde na hora. Aproveite todas as vantagens que o nosso cartão Ligue Zarb Card tem a oferecer a você cliente. Ligue Zarb autosserviço, Rua Joel Damasceno, 764 Centro Caicó. Telefone 3417 1588. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja geração 21. Tintas automotivas imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções, você encontra as melhores marcas, Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de 10 anos, distribuindo 12 indústrias, entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos, atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 3417-4835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Rádio Com falando, alguém na escuta? Locação, instalação e manutenção de equipamentos de radiocomunicação, sinalizadores de giroflex de todas as marcas, rádios portáteis, fixos e móveis, repetidoras, antenas, mão de obra especializada, tudo de acordo com as necessidades da sua empresa. Rádio Com, locação e manutenção de radiocomunicação, Rua Jaro de Noco, 32 Lagoa Nova, fone 3086-8846. A Rádio Com em Natal é trabalho de qualidade como já mostrou o vídeo, mas ao nosso lado, o Edmar, que é um dos sócios proprietários da empresa. Edmar, há quantos anos a Rádio Com atua no Rio Grande do Norte? Bem, boa tarde a toda. A Rádio Com, ela já está há sete anos no mercado, ok, no segmento de radiocomunicação e também a parte de sirene e giroflex. É um trabalho que já é reconhecido em determinadas áreas no estado porque já tem um trabalho já concretizado, não é isso? É isso, e também nós fazemos a parte também do marketing, assim, muitas parcerias com o pessoal de 4x4, de, até dentro do Rádio Amadorismo também, e fazendo com que essa, divulgar essa marca Rádio Com. voltamos com o nosso programa Conexão R&N. Boa tarde para você que nos assiste, aí acompanhando a gente nesse sábado, aquele abraço, boa tarde. Vamos agora, o programa traz agora a reprise das matérias do ano passado. Cada semana, uma matéria é reprisada aqui no programa. E você vai conferir agora com a repórter Média, ela é Chacon, ela começou com a turma do Escoteiros de Caicó, do Ar Caiacó, eles vão falar sobre o trabalho que é desenvolvido em nossa cidade. Na tela, com a repórter Média, ela é Chacon, confira. Cardoso, o grupo de escoteiros do Ar Caiacó, aqui da cidade de Caicó, desenvolve um trabalho de muita importância já há 15 anos. São vários meninos e meninas que fazem parte do grupo, e aqui ao meu lado, o presidente Júnior, que vai falar sobre o apelo que ele, o vice-presidente, todos que fazem parte do grupo de escoteiros do Ar Caiacó, fazem para conseguirem um prédio, um local para ser a sede do grupo de escoteiros. Nós viemos aqui até onde era o hospital Milton Marinho, no bairro Recreio, aqui na cidade de Caicó, que está desativado e atualmente serve de sede para alguns colégios, inclusive o colégio que o Júnior trabalha e que por isso ele usa aqui, podemos dizer, como sede, como sede do grupo de escoteiros. Júnior, quer dizer que se você sair desse trabalho, o grupo vai ficar sem sede, não é isso? Infelizmente, Marielle, a verdade verdadeira é essa. Eu sou funcionário da escola há cerca de 12 anos e o grupo Caiacóis, dentro da sua origem em 98, ele funcionava no bairro, perdão, na escola Seja. E por um problema de gestão, tanto da parte da diretoria do grupo como a diretoria da escola recente, né, de passagem, mas é um fato superado, não houve mais como a gente permanecer na escola. Então, desde o momento que nós fomos desalojados, vamos dizer assim, meu vice-presidente Dada, ele nos acolheu durante um tempo na sua residência, né, passamos o que, cerca de seis meses e eu fiquei na batalha para arrumar um outro local. Então, a escola, eu já trabalhava na escola, conversei com a diretora, dona Graça Medeiros, que eu agradeço aqui de planta em mão, né, pelo espaço. Então, a dor, cerca de um ano e meio, a gente vem realizando atividades na escola. Agora, eu entendo que a escola não possui um local para a nossa sede, nossas reuniões, ela abre o espaço, a gente faz reuniões com os pais, com os meninos, faz atividades aos sábados, muitas vezes, mas o que a gente necessita realmente é de uma sede administrativa, um local, esse lugar aqui do Caiacóis. A escola, isso é uma base, é ótimo, é maravilhoso. Mas a verdade é que ela só funciona como sede até o momento que eu estou trabalhando. São 15 anos de trabalho e o que é que vocês vêm fazendo, atuando junto com os meninos aqui com o grupo de escoteiros? O que é que vocês fazem? O movimento escoteiro, o grupo escoteiro Caiacóis, ele trabalha a parte intelectual do jovem, da criança, a parte física, a parte social. Vocês já acompanharam muitas vezes nas procissões, tanto de Santana como do Rosário, a nossa participação, nos eventos da prefeitura, nos trabalhos sociais, seja a prefeitura como a caminhada dos idosos, a gente participa de acampamentos, pés-noites, caminhadas, enfim, o movimento escoteiro, ele traz essa possibilidade de se trabalhar várias atividades com um membro, o juvenil, a criança, o adolescente. Até porque existem muitos outros caminhos que um jovem ou adolescente, se não tiver uma ocupação, pode seguir, muitas vezes, uns caminhos que não são bons, né? Perfeitamente, né? E a gente sabe que a Zona Norte, a problemática que se encontra hoje, né? Porque o grupo Caiacóis tem 58 membros registrados, entre jovens, crianças e adultos, que são os voluntários. Todos eles, a maior parte, fazem parte daqui da Zona Norte. Recreio, Boa Passagem, Alto da Boa Vista, Samanaú. E vocês continuam sem sede. Só para o pessoal entender melhor, o hospital, agora, vive um dilema entre a Fundação Carlinhos Dantas, né? Esse prédio em que nós estamos aqui, esse espaço, a Fundação Carlinhos Dantas e o município da cidade de Caiacó. Estão aí vendo quem vai tomar conta e quem vai administrar. E dependente de quem vai tomar conta, vamos entrar aqui, vamos entrar, eu peço aqui para os meninos verem conosco, aqui era a capela do hospital, Milton Marinho, né? As portas já não existem mais, como o Júnior já falou para a gente, aqui dentro também toda destruída, um prédio abandonado, né? Vamos entrar aqui, todo mundo, vamos entrar aqui. E Júnior estava me falando que aqui servia, aqui hoje em dia serve pão de droga. Exatamente, isso aí, então a gente tem que ter mais cuidado para não acontecer. Então nós estamos pelejando para tirar esse povo do mundo da droga, né? Essa mocidade que está por aí, se perdendo, então a gente, eu e o presidente Júnior, com o Guilherme e o Paulinho, então nós estamos pelejando para tirar essas crianças do mundo da droga, porque está afetando muita mãe de família, muito pai de família, né? As drogas, inclusive, detonam qualquer pessoa na sociedade. detonam mesmo, não tem nem para onde correr, porque se as autoridades não tiverem cuidado, junto com a igreja, então nós, nós temos muito cuidado. Vamos perder muitos jovens. Vamos perder muitos jovens. Olha, então assim, um grupo de escoteiros que trabalha resgatando os jovens, ajudando as jovens para que não sigam comendo errado, estão sem sede, sem ambiente, enquanto um prédio desse serve de elefante branco. Fica aqui aberto, servindo, inclusive, de ponto de drogas. Com certeza, né? Você verifica a situação desse local, ele não está totalmente exteriorado, então com um pouquinho de reforma, a gente poderia até mesmo fazer essa reforma, servir como nossa sede. você chegava em Caicó, onde é a sede do grupo Caicóis? A gente teria como dizer, fora o espaço que a gente tem como aproveitar, e mais, a posição estratégica, porque como eu já disse, os membros nossos, a maior parte deles são dessa zona. Então se nós saímos daqui para um lugar mais distante, já teve essa experiência desagradável, então a gente perdeu muito o menino, porque tem países que... Aqui é mais fácil acesso. Com certeza, para nós, com certeza, né? Então aqui, você vê a situação, nós temos aqui, até chegamos a ocupar, né? Esse espaço, só que, como está aberto, a gente deixou algum material, e esse material, não sei por quem foi, também não me interessa, foi extraviado, foi quebrado, nós temos cordas para atividade, não temos mais, porque roubaram, né? A verdadeira é essa, madeira que quebraram, jogaram fora, pneus, tudo material que a gente usa nas atividades que os meninos não sabem nos finais de semana. então, o apelo que eu poderia fazer para a fundação, já que a fundação ainda responde para esse local aqui, para a doutora Sandra, que tem informação aqui, ela que é a diretora da fundação, era que, acaso, tivesse que entrar em contato comigo, ou, através do poder público, né? Para a gente sentar e ver essa situação, e passar esse prédio aqui, esse local para nós, poder, ter um local para a gente se reunir. Está aí a matéria reprise, que foi destaque no passado, aqui no programa, uma entrevista com os meninos que fazem o grupo de escoteiros do Arcaia Costa, a gente abraça, e desejo sucesso nesse ano novo para eles aí, as dificuldades apresentadas no ano passado, esperamos que em 2014, eles possam alcançar os seus sonhos. Final do nosso programa, Conexão RN para hoje, boa tarde para vocês, bom final de semana, próximo sábado, saímos de volta com mais um programa, Conexão RN, aqui na tela do Povo Potigual, boa tarde para você, e até o próximo sábado.